Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas bom dia para todos. Nós estamos aqui na estação Calçada, estamos aqui no pátio onde existia aqui vários galpões de manutenção dos trens do subúrbio ferroviário e esse lugar que eu estou aqui nesse momento vai ser construído o pátio de manutenção dos trens do monotrilho elevado. Eu vou dar aqui um giro, que é para vocês se situarem aí, estou aqui dentro da estação da Calçada, aqui onde tinha vários galpões da leste brasileira, rede ferroviária federal S.A. e nesse local aqui onde estou será construído o pátio de manobra e de manutenção dos trens do monotrilho elevado. Veja aí imagens exclusivas do Metrolinha 1 do pátio de manutenção dos trens do monotrilho elevado que está sendo construído neste local. Nós estamos aqui dentro da estação Calçada, estamos aqui no pátio onde era a manutenção dos trens do subúrbio ferroviário de Salvador. Aqui ficavam galpões, galpões da rede ferroviária federal brasileira, antiga leste brasileira, ficava aqui dentro. Os galpões foram já derrubados. Os entouros estão sendo retirados por várias máquinas e caminhões que estão carregando. E aqui será dado início a construção do pátio de manutenção e manobras dos trens do monotrilho elevado. E o Metrolinha 1 está mostrando para você com exclusividade. Vou dar aqui um giro, vocês estão vendo aí. Nós estamos aqui dentro das obras de plantação do monotrilho elevado. Nesta região todos os trilhos já foram retirados. Lá à frente estão todas as locomotivas, ali na estação da Calçada, que irá depois para o museu ferroviário que será implantado pelo governo do estado da Bahia. Vocês estão vendo aí que todos os galpões estão sendo demolidos. A máquina está ali trabalhando a todo vapor. Estamos aqui dentro do estacionamento de trens da Calçada. Aqui na Calçada, estamos mostrando para você a desmobilização dos trens do subúrbio ferroviário de Salvador. Este bloco aqui onde eu estou, será construído o pátio de manutenção e de manobras do monotrilho elevado. Você vê aí a montanha de trilhos que foram retirados. Lá ao fundo vocês estão vendo a estação Calçada. do lado direito da série da Sky Rail. Vou chegar aqui um pouco à frente para vocês verem. Aqui, olha. Todos os galpões aqui foram derrubados. Depois será feita a retirada de entulho. A terraplanagem para implantação do pátio de manutenção dos trens do monotrilho elevado. Vocês estão vendo aí o projeto do pátio de manobras de manutenção dos trens do monotrilho elevado. Estão fazendo ali a prospecção e fundação do solo. Aqui a montanha de material que foram retirados do leito aqui das estações Calçada. A parte elétrica já foi toda retirada até o subúrbio ferroviário. A parte elétrica era de 3 mil volts e foi tirada primeiro para evitar acidentes na implantação do monotrilho elevado. Vou dar aqui outro giro, vocês estão vendo aí. Aqui será onde estou neste momento o pátio de manutenção e de manobra dos trens do monotrilho elevado. Novo modal que está sendo implantado pelo governo do estado da Bahia. Olha aí a montanha de entulho dos galpões que foram derrubados. Vocês estão vendo aí? Eu estou aqui na estação Calçada, aqui no pátio. Aqui no pátio. Aqui tinha vários galpões da rede ferroviária federal S.A. Antiga Leste Brasileira. E hoje vai dar lugar aqui ao pátio de manutenção e manobra dos trens do subúrbio ferroviário de Salvador. O novo modal, o monotrilho elevado. Vocês estão vendo aí? Vou dar aqui outro giro aí, embaixo da calçada. Eu estou aqui em cima dos entulhos de concreto e ferro aqui da estação Calçada, onde todos os galpões foram abaixo, foram derrubados. E nesse lugar aqui vai dar acesso à construção do pátio de manobras do monotrilho elevado. O novo modal que está sendo implantado na cidade de Salvador. Estou dando aqui um giro, vocês estão vendo aí? Montanha de entulhos. Tem duas máquinas trabalhando para remover todos esses entulhos. E nesse local vai dar e vai ser construído o novo modal do monotrilho elevado, o pátio de manutenção e o pátio de manobra. Vocês estão vendo aí os técnicos da Companhia de Transporte da Bahia CTB. Estão fazendo aqui vistoria nesse local. Vocês estão vendo aí a montanha de entulhos dos galpões que foram derrubados, que foram ao chão. E nesse lugar vai ser construído o pátio de manutenção do monotrilho elevado. Lá no fundo vocês estão vendo a estação calçada e a estação cedo da Sky Rail. Vou dar aqui um giro. Com exclusividade do Metrolinha 1, para você inscrito que faz parte do nosso canal e você internauta que acessa os nossos vídeos. Nós estamos aqui no pátio da estação calçada. É aqui que vai ser construído o pátio de manutenção e de manobra dos trens do monotrilho elevado. Continue com a gente, continue assistindo e veja aí o início da construção do pátio de manutenção e de manobras do monotrilho elevado. O novo modal que está sendo implantado aqui no subúrbio ferroviário de Salvador. Vamos lá. Oh, what is calling? Calling! Calling! Oh, what is calling? E aí Eu comecei Eu comecei E aí Como eu sabia Você estava caindo Então eu estou pegando o vento Eu estou pegando o meu corpo Mas é difícil Porque eu Eu estou caindo erzählme Tome Mesa Eu estou pegando Fing 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 Eu estou pegando Eu estou pegando Oh Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, vai dando o seu joinha, vai dando o seu like, você que está chegando agora e gosta do tema, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha1. Compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Um abraço para cada um de vocês, obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais! Tamo junto, viu? Até! Tchau! 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 Tchau!